Vai, Gabriel, vai, vai. Tá gravando? Oi? Tá gravando? Ali o... Vai lá. Vai lá. Pô, eu tô falando sério, mano. Tá gravando? Vai gravar? Não. Seis. Eu estou no título de uma música... Não, cara, pra ele gravar, cara. Bota a bandeira. E aí, mano. Isso não é sério, mano, sério. Bota o óculos. Seis, seis. Não, não. Cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Você anda seis. Três, catorze. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Agora eu vejo, mano. Agora ele vai entrar mais. E? É o que tem? É uma coisa. Catorze. É o sinalizador, né? É o sinalizador. Foi o sinalizador. Olha o show. Continua. o 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